Olá pessoal, olha só o que vamos fazer hoje, essa linda joaninha para decorar o seu jardim, a joaninha flor, espero que vocês gostem, muito linda, foi feita com muito amor e carinho, ficou muito fofinha, ficou muito mimosa, e eu tenho certeza que vocês vão fazer, vou compartilhar, certo? Obrigado a meus amigos, os inscritos, quem não se inscreveu, gente, se vão se inscrever para fortalecer, se unir e crescer o canal, certo? Preciso disso, vejam os vídeos, dê aquele joinha se eu merecer, e muito obrigado por vocês estarem me seguindo e me dando dicas, ideias, Sandrinha, um beijo, amiga, você que está sempre comigo, me dando novas ideias, me dando dicas também, do que eu devo fazer, por qual caminho eu tenho que seguir, por isso que é muito bom ter amigos, e tenho vários amigos assim, beijo e segue agora com o passo a passo, fiquem com Deus! Então pessoal, vamos começar a nossa joaninha, flor, para decorar o nosso jardim, jardim de casa, o que vamos precisar? de arame galvonizado, uma bola de isopor, um saco plástico, só para forrar aqui, e segurar, alguns instrumentos, só para mexer, a massa, de cimento, aquela massinha de cimento normal, então o que é que vamos fazer? bolas, são seis bolas, certo? de cimento, ó, a primeira, a gente coloca e depois modela, tentar fazer iguais, que é difícil, né? mas a gente consegue mas a gente consegue e tirar mais um pouquinho, vou terminar então de uma para outra, vai fazendo assim pessoal, ó pega um pedaço de arame, entorta ele, ó aí enfia aqui, ó para segurar, aí vai afiando até completar tudo, certo? e aí e aí então eu vou dar uma volta nela e termina só para vir com vocês para fazer cabeça essa então com a bola aqui, ó vai pegar a massa de cimento pegar aqui e vai envolver toda toda a bola depois da bola toda envolvida aí a gente põe aqui, ó o arame passei as anteninhas da nossa joaninha assim, ó fica mais ou menos assim eu vou deixar assim para o vídeo não ficar muito longo aí eu vou fazer a cabeça completa e volto com vocês aí fica assim pessoal, ó fica assim o que a gente vai fazer agora? alisar aqui, ó tentar ficar o máximo igual pega uma espátula, alguma coisa é só uma marcaçãozinha assim da rosa, ó aí aí espera por 24 horas certo? espera por 24 horas, pinta do gosto de vocês eu pintei de vermelho a joaninha vermelha mas vocês usem a criatividade de vocês né? então pessoal, olha agora já está seco depois eu limpo 4 horas a nossa joaninha flor ficou boa ficou linda agora vamos fazer o que? vamos colocar o cano, o ferro eu botei esse ferro aqui para segurar mais, certo? depois de tudo pronto passa uma lixa para dar um acabamento melhor né? eu vou usar essa aqui para poder virar para carregar as antenas e aí eu vou moar aqui, ó vou moar aqui, ó não vou botar cola ó é aqui sem produzir o cano o ferro que é gosto de vocês pega aqui, ó mas para unir o o concreto que foi chumbado aqui espero que vocês se vocês estiverem gostando aí compartilhem não deixem de se inscrever também no canal muito obrigado e o resultado final que dará a joaninha é o que está no começo que eu mostrei a vocês certo? beijo e aí e aí e aí e aí